Tô querendo ela hein, que coisa maravilhosa, olha a carinha dela, ae, vem na hora cá! Eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, olha a carinha que você faz, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta! E você sempre pede mais, e ela sempre pede mais, hey! Coisa maravilhosa, eu tô querendo você, em seu olhar de perigosa, tá me fazendo enlouquecer, fico sem controle, fico hipnotizado, quando você passa aqui só pra me abraçar, perco a respiração com o seu beijo roubado, sei o que você quer, pode pedir que eu vou te dar, eu vou te dar! Eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, olha a carinha que você faz, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, e você sempre pede mais, eu vou bater, eu vou bater! Olha a carinha que você gosta, olha a carinha que você faz, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, e você sempre pede mais, olha a carinha que ela faz, delícia! Coisa maravilhosa, eu tô querendo você, em seu olhar de perigosa, tá me fazendo enlouquecer, fico sem controle, fico hipnotizado, quando você passa aqui só pra me abraçar, perco a respiração com o seu beijo roubado, sei o que você quer, pode pedir que eu vou te dar, eu vou te dar! Eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, olha a carinha que você faz, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, e você sempre pede mais, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, olha a carinha que você faz, eu vou bater, eu vou bater, porque sei que você gosta, olha a carinha que ela faz, Por isso sempre eu quero mais E ela sempre perde mais